Boa tarde a todos, quero aqui cumprimentar a todos que nos assistem ao vivo, pelo TV Câmara, os internautas no Facebook, agradecer a Deus por mais um dia de hoje, estarmos aqui no dia de hoje, e eu começo minha fala no dia de hoje aqui, parabenizando todos os trabalhadores da GM, parabenizando os sindicatos, Metalur, São José dos Campos, todos os sindicatos pela luta, saiu a decisão hoje do TRT, decisão do tribunal, aonde determina, a justiça determina que todos os dias dos trabalhadores sejam pagos e retorno imediato a todos os trabalhadores da GM, são em torno de 1.200 trabalhadores que voltam aos seus postos de trabalho, a luta mais uma vez comprovado que valeu a pena, a organização dos trabalhadores em defesa dos seus direitos, a GM, numa truculência muito grande, sem respeitar os trabalhadores, sem respeitar o sindicato, demitiu mais de mil trabalhadores através de carta, isso é um afronto à classe trabalhadora, isso é um afronto diante dos trabalhadores, que é o maior patrimônio que a empresa pode ter, é os trabalhadores, e infelizmente os empresários não respeitam a mão de obra, não respeitam a classe trabalhadora. Mais uma vez, vitoriosa a luta dos trabalhadores, continuar unido, continuar firme, para conquistar e avançar nos seus direitos. Primeira foto, por favor, primeira foto nossa aí, do nosso trabalho aí na Cidade Jardim, através de ofício, indicação, aí estamos solicitando a poda e a capina de uma praça localizada ali na Avenida Muriak Ueno, no bairro Cidade Jardim. A preocupação dos moradores da região é que o mato alto está favorecendo a profilização de mosquito da dengue, visto que existem vários casos de doenças na região. Então, a gente já encaminhou aí a Secretaria do Meio Ambiente, esse tempo meio chuvoso, o mato cresce rápido e nós, enquanto vereador, temos a obrigação de estar fiscalizando toda a cidade, passando nesses locais e vendo aonde o mato está alto, enfim, aonde tem que fazer algum serviço, que for responsabilidade da Prefeitura, da Secretaria da Prefeitura, encaminhar para a Secretaria responsável, para que sejam sanados os problemas. Próxima foto, por favor. Aí, fiscalizando nas estradas rurais, lá no Lago Azul, no Parque Meia Lua, a gente esteve ali na estrada, a estrada que vai para o bairro do Poço ali, está muito ruim ali as estradas, a gente também encaminhou pedindo a manutenção. Não sei se tem um vídeo, não sei se foi colocado um vídeo aí que a gente fez ali no Lago Azul, no Meia Lua, se tiver o vídeo, coloque, por favor. Olá, hoje, segunda-feira, dia 6 de novembro, estamos aqui no Lago Azul, andando por toda essa região no dia de hoje, Lago Azul, Meia Lua, Conquista, vendo a situação das estradas, conversando com os moradores e aqui, na estrada aqui do bairro do Poço, a gente vai encaminhar para que possa ter feita a manutenção aqui, a gente está percebendo que a estrada aqui está bem ruim, como tem muitos moradores que moram no fundo e utilizam essas estradas aqui, a gente vai estar encaminhando para fazer a manutenção. Eu acho que é dessa forma que a gente trabalha, eu acho que o vereador é eleito para trabalhar na cidade toda e nós estamos no dia a dia, junto com o povo e com a população, trabalhando muito firme, para melhorar cada vez mais a nossa cidade de Jacarei. Estamos juntos. ...caminhou para a Secretaria do Meio Ambiente, que é responsável hoje pelas estradas rurais, na estrada de chão, para fazer a manutenção ali no Lago Azul, na avenida lá, muitos moradores moram lá, né, Valmir? Valmir sabe, tem dois vereadores lá no Meia Lua, mas é como eu sempre falo, o vereador ele é da cidade toda, né, o vereador ele não tem que se esquivar, dizer eu não vou em tal bairro, não vou em tal lugar, né, eu acho que é esse, é o nosso papel e a gente é na cidade toda, não só na cidade, na zona rural também, a gente faz um grande trabalho na zona rural, junto aos moradores da zona rural. Próxima foto, por favor, né, aí também a gente esteve lá, a gente fez um vídeo, né, essa calçada ali no Parque Sino foi debate, até saiu matéria na vanguarda, né, tem pedido nosso ali, também eu tenho certeza que de outros vereadores, né, a gente agradece a Secretaria de Mobilidade Urbana, Infraestrutura, né, de ter atendido essa solicitação dos moradores ali, né, e também ficou ótimo essa calçada lá no Parque do Sino, né, que seja, né, que seja modelo para outros lugares aí, outros bairros, né, onde não tem essa calçada, né, uma calçada segura, respeitando a sensibilidade das pessoas, uma calçada com concreto usinado, né, para garantir e ser mais resistente. Então, ficou muito boa, né, e a gente tem que aqui que agradecer mesmo, né, que foi muita luta dos moradores, muita cobrança e tá aí a calçada ali no Parque dos Sinos ali, para que a população possa utilizar, né, com grande responsabilidade também, com mais segurança. Próximo, por favor. Olá, estou aqui no Parque do Sino, né, mostrar aqui a calçada que foi feito, né, depois de muita cobrança, de muita reivindicação, foi alvo de matéria na TV e a gente também, enquanto vereador, cobrando, né, tá feito aqui toda a calçada, dando segurança, os pedestres que aqui passam, né, a calçada ficou excelente, né, calçada aqui de material usinado, para não ter problema, né, quero aqui agradecer a mobilidade urbana e agradecer também a infraestrutura que fez todo esse trabalho e que deu a qualidade para que os moradores dessa região possam ter mais segurança. É dessa forma que a gente vai continuar trabalhando, compromisso sério com você, município da nossa cidade de Jacarei. Estamos juntos trabalhando para melhorar cada dia mais. Tá aí, né, calçada feita para os moradores ali do Parque do Sino utilizar, né, e a gente vai continuar cobrando. Próxima foto, por favor. Negociação e descontos aí, né, dos juros, né, o contribuinte que possui débitos tributários e não tributários escrito em dívida ativa junto à Prefeitura de Jacarei, terá a oportunidade de negociá-los com desconto de 50% ou 100% sobre juros e multa, né, o desconto de até 100%, né, o parcelamento aí até 12 vezes 50% ou à vista em duas vezes até 100%. Então, você que tem dívida, né, que tem dívida ativa aí no município, né, é o momento de você procurar a Prefeitura e até não atende bem, né, e está acertando aí que você, né, nessas condições aí vai ter no parcelamento até 12 vezes 50%, à vista ou em duas vezes 100% de desconto para você quitar os seus débitos com a Prefeitura, né. Então, as pessoas esperam muito isso aí, né, então é só ir no atende bem, fazer o pedido, fazer a solicitação para que você esteja em dia com o município da nossa cidade de Jacarei. Próxima foto, por favor. Quero mandar um grande abraço para o senhor Antônio, lá do Parque Meia Lua, né, eu estive lá, né, tomei até um café lá, né, o senhor Antônio tem uma chacrinha lá embaixo, Valmir, né, lá no fundo lá, né, fiquei um tempão conversando com ele lá, né, é uma pessoa excelente, a gente conhece há muito tempo e a gente teve a oportunidade dessa semana de estar lá no Lago Azul, né, e de encontrar ele lá na chacra dele lá, a gente tomou um café, obrigado, senhor Antônio, parabéns, Deus abençoe a vida do senhor e da família, continue sendo sempre essa pessoa humilde, né, e simpática que o senhor é, que a gente ficou muito contente de estar aí na residência do senhor nesse dia, poder ter tomado esse café de um senhor. Um abraço para o senhor e para a família. Hoje também a gente votou aqui o nosso projeto, né, o projeto que da Guarda Municipal, né, a gente sabe que é uma luta há muitos anos das mulheres, da igualdade, né, de ter os mesmos direitos, né, e eu já falei aqui que foi uma distorção que houve no passado quando se discutiu o novo Estatuto da Guarda em 2018 e que acabou ficando essa distorção de não ter atendido as mulheres, né, e a gente em tempo pôde reparar esse erro e trazer aqui para essa casa esse projeto, né, foi um projeto que foi construído junto com todos os vereadores aqui dessa casa, com a GCM, com o sindicato, né, eu acho que essa que é a importância, né, da gente trabalhar em conjunto, né, continuar firme para que a gente melhore cada vez mais. Então, parabenizo muito a GCM, parabenizo todos que foram envolvidos nesse projeto para que a gente continue firme trabalhando em defesa dos direitos dos servidores da nossa cidade. E mais uma vez eu quero aqui também cumprimentar todos aqueles que nos acompanham, nosso trabalho, né, a gente sabe que, né, não é fácil, né, você ser vereador numa cidade que hoje chega praticamente a 240 mil habitantes, né, a gente sabe do respeito, do carinho, da responsabilidade que nós temos, né, e ao mesmo tempo a gente dizer que estamos firme trabalhando em defesa da população da nossa cidade de Jacareí e eu acho que é nesse sentido que a gente vai continuar trabalhando firme e forte. os nossos contatos, por favor, aquele que nos acompanha, o nosso trabalho, o nosso gabinete está aberto no dia a dia para atender o povo e a população da nossa cidade para que a gente continue transformando a nossa cidade de Jacareí. Eu fico por aqui, peço a Deus que nos ilumine, que nos dê vida, que nos dê saúde e que a semana que vem estejamos aqui novamente para falar em nome do povo e da população da nossa cidade de Jacareí. Um abraço a todos, fiquem com Deus.